Fala galera do meu canal, eu me chamo Matheus Lúcio, esteja bem vindo a mais um vídeo O vídeo de hoje, mais um tutorial, o vídeo do Meliodas, a gente é passo a passo Se gostar desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito E compartilhe esse vídeo com seus amigos, valeu, tamo junto, fiquem com o vídeo Vou deixar aqui no primeiro link da descrição, o link para esses chaveiros colecionáveis Então passa lá se você é fã de Naruto, fã da Akatsuki e adquire o seu Então vamos lá galera, para mais um tutorial, mais um passo a passo Como falei no início do vídeo, hoje o do Meliodas Então já passei o risco no meio da folha, né, para deixar o personagem mesmo no meio Eu aconselho a fazer isso, né, caso você queira centrar seu personagem no meio da folha Usei essa fita para me ajudar a fazer o ciclo Às vezes eu pego quando estou com vontade, às vezes não uso Isso vai ficar seu critério, né, se você tem algum compasso ou algum objeto redondo você usa Para fazer o esboço Embaixo, já passei a linha, né, do esboço E a outra linha no meio do círculo, na vertical A horizontal, perdão, né, a da vertical A gente já passou que foi a do meio da folha Então aí a gente vai passar na outra linha de baixo, né, na metade do círculo Aí a gente vai passar mais uma linha na metade do círculo Na parte de baixo E fazer três quadrados Que é onde a gente vai fazer o olho do Meliodas O direito e o esquerdo e deixar o passo no meio Tem personagens que tem esse passo no meio maior, outros menor Mas se você quiser nesse padrão O personagem vai ficar legal e na perspectiva muito boa, né, deixar esse padrão Desse tamanho só Vai dar de boa Tem uns que não Tem uns que tem que ser bem fiéis, né, mas A maioria dá certo Aí já comecei a fazer o olho, né O olho dele a gente vai ser esse espaço pra fazer a sobrancelha Ele tá com um olho meio Do modo assalto Meio brabo, né, mesmo Meio não, bem brabo Então Ele e a sobrancelha fica bem próximo ao olho, né Como se tivesse realmente Tendo essa impressão de raiva Então assim A gente faz E passa a sobrancelha já por dentro do Do quadrado do olho Então embaixo A gente Faz esse movimento, né Encontra lá embaixo E já sobe um pouco O quadrado é só pra você não sair E a íris, né Como o olho do Meliodas é bem grande Então Você faz a íris Aí ele tá com o olho preto, né Meio roxo Do modo assalto E a gente também faz a Spearing Drama Que é esse desenho, né E a gente vai postando Logo em seguida, né Daqui Depois de amanhã, talvez Hoje só o tutorial mesmo Do outro lado Já escolhe fazer a sobrancelha, né Porque sabe mais ou menos Onde era a altura Por meio da outra Porque como ele tá De frente O que você faz de um lado Faz também no outro Mas tem uma pequena diferença Nesse olho, né Porque ele vai tá com esse olho Um pouco mais baixo E um pouco mais fechado, né Pra dar uma impressão mais legal Na própria referência Tava assim Eu achei melhor Também fazer assim, né A gente vê que o efeito Ficar mais Legal Então você vai fazer a sobrancelha Um pouco mais baixo Pra que o olho fique mais fechado Como vocês podem perceber Não é muito, né Nem dá pra perceber Mas quando terminar o esboço Vocês vão perceber Que ficou uma cara mais Mais legal Em comparação Se você fizesse Do mesmo jeito Mas tá aí Aí eles Do mesmo jeito Você vai fazer Tá feito Agora os dois olhos Então Como sempre Fazendo Mostrando pelos olhos Pra depois partir Para O restante Agora Fazer esse traço aí Do nariz Que começa daí Então assim Acompanha Em vez de mais ou menos Cada distância que eu deixo Puxa essa linha aí E aí Depois você já faz A linha do nariz Fica bem próximo Ao centro Do Do círculo A boca Você vai deixar um pequeno espaço Entre o nariz e a boca Faz ele com A boca Não sorrindo Mas sério, né E Pra fazer o roxo A gente vai vindo Nessa linha Na diagonal Inclinada E quando chegar Mais ou menos na boca A gente vai fazer Essa dobra Do mastilar E quando chegar A gente vai fazer O queixo dele Que é pontudo Do outro lado Do mesmo jeito Só prestar atenção Ter paciência E ir pausando Como eu sempre digo Nos meus vídeos Que Você vai conseguir Um bom resultado Aí já comecei A fazer o pescoço dele Então assim O periódico Já tem uma afeição De criança Então É o mesmo padrão Como você Se desenhar um personagem Que é criança E a afeição dele Não mudou E aí já comecei A fazer o cabelo Daqui Acredito que vai ser Uma das partes Mais complicadas Pra quem tem dificuldade Mas é só você ter Paciência e calma Que você vai conseguir Também Vá olhando Eu estou deixando Cada parte Do cabelo Usando a proporção A perspectiva A seu favor Você vê que aí Essa parte Do cabelo Desce Até o olho Então abaixo Do olho E faz aquela franja Aquela outra Já desce Até na linha Do olho Esse encontro Aqui dos dois olhos Esse espaço Do meio Essa outra parte Do cabelo Essa outra franja Vai ficar bem próxima Da sobrancelha Encostada Só que mais aberta Então eu já comecei A fazer Ele vai ter Aquelas costeletas Que ele tem Entrando um pouco Dentro do olho Abaixo do olho Mas Está dentro E aí vai ser A costeleta Que é bem grande Deve ser bem Baixa Até Mais do que A linha da boca Fica mais abaixo Do que Aquela linha da boca E atrás Aqui Nas costas Ele tem Esses Cabelos Também É um cabelo Bem robusto Por isso Que é um pouco Mais complicado Mas é só Ficar E paciência Vendo Usando a proporção Pausando Que você Consegue também Então está aí Vamos agora Para A finalização Dessa parte Do cabelo Vai ter uma franja Bem grande Agora só para Finalizar A gente vai fazer A última Ali em cima Para Falando Dessa parte Do cabelo E vamos Para o outro Lado Então está aí E agora Para finalizar O outro Lado Vamos Como eu falei Só fazer Esse restante Aí E agora Vamos partir Para o outro Lado É praticamente A mesma coisa Vai ser A costeleta Que vai ter Do outro Só vai estar Um pouco Diferente A posição Mas O movimento Do cabelo É o mesmo E aí Praticamente Aqui de um lado Você vai fazer Também no outro Então está aí Mais Umas franjinhas Do cabelo Aí eu já fiz Esse traço Para me ajudar A ver melhor Vem aí Com a outra Parte da franja Que sai Mais ou menos De ali E vai fazendo Esse movimento Vem Junta Depois vem Lá Por trás Da outra franja Que eu estou fazendo Aí E vai Seguindo Essa noção Mais ou menos De aí Por trás E mais alto Aí faz Outra E Quatro finalizando É a parte Do cabelo Aí outra E aí outra Então É só isso mesmo E agora A gente vai fazer A parte Lá de trás Que nem a gente Fez do outro lado A parte De trás De o cabelo Mais ou menos Só Esses De os traços E Quase finalizando Aí o esboço Do Meliodas O de roxo E agora A gente vai fazer Aquele manto Que ele Adquire Nesse modo Moda salto Então É só Você fazer Essas sombras Mais ou menos Nessa proporção E assim Ele é onde A gente fica Mais ou menos A do ombro A do ombro Onde um pouco Do ombro E o vídeo De hoje Foi praticamente Esse Né O tutorial De hoje Foi esse Se gostar Mais uma vez Deixa seu like Vamos aí Rumo A 6 mil inscritos Né Estamos bem pertinhos E com a vida De vocês Chegaremos lá Logo Logo Então Para finalizar A faixa Mãe do outro lado A mesma coisa E é isso Aí Esse foi o vídeo De hoje Valeu Tamo junto E logo mais De ser Dessa No outro vídeo Da Speedin Drawings Tchau 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 Tchau